Salve galerinha do RGames, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de desafio de heróis, galera, e eu não tô sozinho, tá aqui comigo hoje, Magic Plays de Deadpool, e aí, mano? E aí, galera, beleza? Blaze de Capitão América, e aí, Blaze? E aí, tranquilo? Tranquilidade, ó, aqui é um parkour, mano, e eu vou falar, bem ali onde tá aquelas plantas ali, ó, tem uma trollagem. Tem uma trollagem, não tem como eu não falar, mano, então vai com cuidado, e que vençam melhor, mano. Preparados? Preparados? Vamos sempre, bora, bora. Vai, vai, vai. Corridão, hein? Um, dois, três, e bora. E aí, o cara saiu de... Calma, pera, pera, cheguei, cheguei nas pontas. Aí, beleza. Esse donos aqui também está... Espero dar, espero dar, beleza, estamos indo. Cadê os caras ali? Na calma e na sabedoria, galera, ó. Ó, tá louco, véi. Não, 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 não. Eita, vai empurrar. Eita. Vai empurrar. Parei, parei. Agora, cada um escolhe um lado. Cada um escolhe um lado. Mira, mira aí. Se você quer proteger do lado, qual lado você ia escolher? Ó, o Deadpool já caiu, pelo jeito. Você vai dar pro lado, véi. Agora eu tô com medo. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu vou seguir o meu capital, tá ali aí, véi. Ó, ó, meu Deus do céu. Eu vou seguir vocês, véi. Eu vou cair, eu vou cair. Ai, meu Deus. Eita. Cara, véi. Não, não, não. Caiu. Ficou parado, né? Ficou parado, né? Tipo, agora me perdi. Eu não sei pra onde tem que ir. Eu também não sei pra onde tem que ir, não. É pra frente? É pra onde que é? Ele foi pra ali, ó. Pra direita, cara. Aí, quando ele foi pro meio, ele caiu, véi. Isso aí. E esquerda também deu ruim. Então é direita mesmo. Vai, continua andando de pouco. É reto ou pra onde que é? Eu vou pro lado diagonal agora. Aí, deu certo? Ó, ó, ó. Opa. Boa. Ai, meu Deus. Eu dou um toquinho pra frente, o Miran, ele anda, véi. Que agonia. O bicho sumiu na minha frente, véi. Faleceu. Caraca, que agonia, véi. Ele sumiu na minha frente, exatamente na minha frente, véi. Agora é pra cá de novo. Caiu, caiu. Ih, brava. Caiu também, véi. Até aí, é safe? Eu acho que é. Eu acho que você tá saindo de cara. Eu vou pra cá. Meu Deus, eu não tô conseguindo mais. Adeus. Eu não sei onde ele caiu, véi. Caraca, que agonia, véi. Para, não. Eu só vejo o Deadpool passando, correndo aqui. Não, maluco, véi. O bicho não... O bicho mesmo é o primeiro e não acerta mais. Eu vi o Deadpool caindo aqui na frente, né? Será que é aqui? Ou será que é no meio? Caraca, véi. Que nervoso. Galera, eu vou pular no cego aqui, véi. Eu vou pular pra esquerda no meio. Eu vou pular pra esquerda. Tô nem, véi. Se vai dar certo. Fiquem olhando aí, se vai dar certo. Eu vou pular pra esquerda, hein? Ai, meu Deus, não, não. Ei. Não, minha frente. Ai, Miran, acho que é bem aí. Pula. Eu vou pular aqui. Olha aí, Deadpool. Vai que eu te sigo. Se eu vou cair, tu não pula, não. Vai que eu te sigo. Ai, é que sim. Só que eu passei. Eu fiquei em pé, mas caí. Reto? Reto na nossa direção. Na nossa direção. Só correr aqui. Nossa direção. Só correr no long doido. Ufa. Caraca, véi. Não, nunca mais eu jogo isso aqui, véi. Não, tá louco. Que agonia, véi. Agora aqui, meus amigos, tem que andar em cima dessa barrinha aí. Escolhe uma aí que tu vê que tem menos hélice e boa sorte. Nossa, cara. Vou nessa aqui, vai. Tem que andar em cima da barrinha aí, mano. Tem que andar em cima da barrinha aí, mano. Passamos. Passamos. Não, não me repassou. Passamos. Aí, a hélice. Caraca. Eu vou nessa daqui. Meu Deus. Até, tipo, virou bagunça ali, véi. Ai, ai. Nossa, eu virei uma vitamina aqui, mano. Ah, ali tem uma no alto que não deixa tu passar. É, ela ainda chega aqui. Tem que ser uma dessas duas aqui. Cada um pega uma e vamos ver qual que vai. Oxe, eu não consegui nem subir do negócio, véi. Eu vou continuar nessa daqui que eu tava ali. Não, quase que eu caí, véi. Bora, galera. Bora, bora. Ah, não. Oh, meu Deus. Não. Não. Ah, velho. Aí. Ó, conseguiu. Vamos. Tá bem, galera. Passou. 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 Não, 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 não. Montei, montei, montei. Não, 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 não. Montei. Passou. Montei. Pula só. Pula aí agora. Aê. Aê. Passa direto. Passamos, galera. Passamos. Aê. Uhu. Uhu. Passamos, véi. Caraca, mano. Mais. Sem vez. Mais L esse aqui, ó. Aí. E agora? Aí. Aí. Passei, passei. Agora eu. Passei. Não, passei. Não, deu certo. Não deu. Não. Beleza. Beleza. Ai. Não. Ah, mano, não dá, velho. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Não vai conseguir. Aí. Beleza. 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 Não. Não. O bicho pulou pro infinito aqui na minha frente, velho. Ih, eu acho que eu consegui ir. Peguei o checkpoint. Pula aqui, pega o checkpoint. É assim, ó. O bicho tá mergulhando aqui, ó. Aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui onde eu pulei e pega o checkpoint, velho. Meu Deus, galera. Olha isso, ó. Aí, o capitão conseguiu. Agora vai, agora. Só com calma, só com calma. Aê, moleque. Pegou o checkpoint. Agora é a hora. Agora é a hora. E agora? Agora vai. Só pular ali. Aê, moleque. Aê, moleque. Agora é só subir pra cá. Agora, agora ali, ó. Chegou no último, mirou lá embaixo e foi. Ah, não. Ah, velho. O que é isso? Ai, beleza. Tem sim, pô. Tu tem que fazer uma queda controlada. Como? Aqui, ó. Vou tentar. Calma aí. Na hora que tu pular, tu guia, tu cai em direção ao negócio lá. Vai pular mergulhando, irmão, assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Tá, é. Agora vai. Olha o capitão correndo lá embaixo de círculos. Ele é doido, galera. Olha lá. Aqui, ó. É que eu tô... Eu não sei em qual cachorro quente que eu vou aqui, cara. São tantas opções. Bora, galera. Vou pular aí, Deadpool. Ai, pulei errado. Não! Levanta, levanta, miranha. Não, miranha! Ai, meu Deus. Aí, aí. Não, eu passei! Caraca, você não vai acreditar onde eu passei, velho. Você não vai acreditar, velho. Meu Deus, ele anda pra frente sozinho. Agora vai, agora vai. Deixa cair, deixa cair. Meu Deus! Me ajuda! Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Aí, preso. Quase, mano. Quase que eu caí fora, velho. Não. Você tá maluco, velho. Agora é só comer um cachorro quente aqui com nós, ó. Ô, meu amigo. Molezinha, galera. Dá um cachorro quente aí, velho. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu Deus do céu. Não é possível que vocês não deram pelo menos uma risada com esse vídeo, mano. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal dos moleques aí. Tá na descrição, beleza? Eu sou o IR Games. Esse aqui é o Magic Plays. O Blaze e o Blaze. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.